Eu não acreditava que realmente isso dava algum tipo de lucro pra gente Eu falava, meu, o pessoal vai ficar me vendo Vou perder meu tempo, dinheiro, não vou fazer, não quero saber Aí quando foi no carnaval, o senhor Lipe me chamou Gente, que não Que bafão que foi esse, sério Eu fiquei, assim, eu fiquei muito indignada com o fechamento do meu mês Gente, deixa eu contar primeiro que amanhã é meu aniversário Então pensa que juntou tudo no mesmo mês E pra mim foi um presente muito grande Porque eu fui fazer a cotação final, o fechamento, o levantamento E eu fiz, assim, vendas inacreditáveis Eu não consigo acreditar até agora, eu tô passada Meninas, é o seguinte, olha, pode falar valores, Lipe? Pode, pode Bruna, quanto que você faturou nesse mês? Eu fichei com 13 mil reais Nesse vídeo eu vou te explicar o que que é o método Sensual Influencer E por que que ele pode te fazer ganhar mais de 5 mil reais todos os meses Vendendo conteúdos nos sites de assinaturas Tipo OnlyFans, Privacy ou qualquer outro site que você use Não importa a plataforma, não importa o site que você utiliza Você pode ganhar mais de 5 mil reais vendendo seus conteúdos nesse tipo de site E eu sei que se você visse alguém falando na internet sobre isso Você pode estar pensando que isso pode ser bom demais pra ser verdade E por isso eu quero mostrar pra você alguns prints dos resultados que as minhas alunas já tiveram dentro desses sites E os resultados, os ganhos que elas já tiveram Simplesmente hoje em dia eu ganho 15 mil reais Já fazem meses que eu consigo manter essa renda mensal pra mim Simplesmente 15 mil reais por mês Então é possível É muito possível Vale muito Então hoje em dia quem consegue ganhar 15 mil reais sem sair de dentro de casa? Gerando os próprios conteúdos em casa Tenho meu canto, faço meus conteúdos ali, posto toda semana E consigo ter essa renda de 15 mil reais por mês sem sair de casa Então realmente vale muito a pena meninas Entrem pra esse mundo de sensual influencer que vocês não vão se arrepender Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Maia Miller e tô aqui pra indicar pra vocês o treinamento do Lipe da Sensual Influencer Eu achei que eu já sabia tudo de divulgação, de conteúdo mais 18 De plataformas e afins E eu descobri através do treinamento dele que eu não sabia de nada Ele traz estratégias, artimanhas e coisas que a gente não manja direito ainda Ou não manja nada Pra aumentar o seu faturamento, aumentar os seus seguidores Aumentar tudo em relação a isso Pra vocês terem uma ideia Eu fui de 0 a 7 mil reais de ganhos na minha plataforma em um mês Então através desse treinamento você pode muito mais É totalmente possível você ganhar mais do que 5 mil reais E se você tá começando você pode achar um valor muito alto Lógico que no começo você vai começar ganhando um pouquinho menos Mas é muito sim, muito facilmente E praticamente todas as minas que começam ganham mais de mil reais Logo no primeiro mês E na sequência você vai aumentando E o método Sensual Influencer ele permite Que você ganhe mais de 5 mil, mais de 10 mil Até muito mais que isso Vendendo os seus conteúdos Se você não sabe o que é esse processo Eu vou explicar pra você como que você pode ganhar dinheiro Vendendo suas fotos e seus vídeos na internet Meu nome é Iperamuni, pra quem não me conhece Eu sou organizador do Musa do Brasileirão E eu comecei com esse trabalho de venda de conteúdos De ensinar as criadoras de conteúdo a vender Mas quando começou a pandemia Que explodiu esse tipo de site de assinaturas Onde você pode subir suas fotos Subir seus vídeos E as pessoas pagam um valor de assinatura Pra ter acesso a esse conteúdo Isso explodiu lá em 2020 com OnlyFans E aí depois disso surgiram vários outros sites Que fazem esse tipo de serviço Que as pessoas pagam o valor da sua assinatura E o site controla o tempo Que a pessoa pode acessar o seu conteúdo A sua linha do tempo Os sites eles são como o Instagram Eles são igualzinho o Instagram Onde você vai postando as fotos Vai postando os vídeos Só que pra pessoa ver Ela precisa pagar um valor Pra ela poder ter acesso ao seu conteúdo E o site controla Então a pessoa vai pagar Um valor pra acessar durante 30 dias Depois desses 30 dias O site bloqueia Se a pessoa não fizer a renovação Então esse processo Ele é muito simples O site controla toda essa parte E você só tem o trabalho De subir essas fotos e esses vídeos Produzir esse conteúdo E colocar lá no seu site Pra que as pessoas que pagaram a assinatura Tenham acesso ao conteúdo Que você produziu Certo? Então isso como eu falei Isso explodiu em 2020 Na época da pandemia Que todo mundo ficou em casa Só que até hoje Isso persiste Muitas meninas Seguem ganhando muito dinheiro Dentro dessa plataforma E como eu falei Eu sou organizador do Musa do Brasileirão Eu trabalho com modelos Há mais de 20 anos Eu tive agências de modelos Eu fiz assessorias pra modelos E mais do que tudo isso Eu sou um especialista Em marketing digital E quando você faz a venda De conteúdo Quando você faz a venda De fotos e vídeos Em sites de assinaturas Nada mais é do que um produto digital Então todas as estratégias De produtos digitais Elas se aplicam totalmente Pro tipo de venda de conteúdo adulto Também E é por isso Que eu desenvolvi essa técnica Eu peguei a mesma técnica Que eu uso pra divulgar O Musa do Brasileirão Eu usava pra divulgar As nossas assessoradas Pra colocar pra venda de conteúdo E eu vou te ensinar Isso dentro desse treinamento É exatamente esse passo a passo Que você vai aprender Quando você começa A vender o seu conteúdo Nesses sites Você cria Uma máquina automática de vendas Que é o que eu vou te ensinar Dentro do treinamento Quando você coloca O seu conteúdo E começa a divulgar isso Nas suas redes sociais Você cria essa máquina de venda Você divulga pros seus seguidores Os seus seguidores vão Alguns deles vão entrar Pra ver o seu conteúdo Mais a fundo E alguns deles Vão tomar a decisão De assinar E aí você tem duas formas De fazer Mais pessoas Assinarem o seu conteúdo De fazer mais pessoas Quererem ter acesso Ao seu conteúdo A primeira forma É simples É só você trazer mais gente Quanto mais gente vê A sua oferta Quanto mais pessoas Entrarem Na sua divulgação E verem que você Vende esse tipo de conteúdo Mais pessoas vão comprar É a lógica Você tem mais pessoas Vendo Mais pessoas vão comprar E essa é a primeira parte Do método Sensual Influencer É trazer mais pessoas É o que eu chamo De trazer clientes infinitos Pra dentro Da sua plataforma Pra dentro do seu site E essa é a primeira forma De você ganhar Mais dinheiro Com isso Você vai ter mais assinantes Uma vez que você tem Mais gente Entrando No seu site De assinaturas É um sistema Lógico De acontecer Certo? Então o trabalho É trazer mais pessoas E essa é a primeira parte Do método Sensual Influencer É trazer Mais pessoas Pra dentro Do seu site Da sua plataforma De assinatura Mas tem a segunda parte E a segunda forma De você ter mais assinantes E essa é a parte mais forte É a que dá mais retorno Que é você aumentar a conversão Ou seja, você tem mais pessoas Mas a maior quantidade dessas pessoas Vão comprar Por exemplo Você tem 10 pessoas Vendo o seu site de assinaturas E aí dessas 10 pessoas Duas compram Duas compram O que a gente faz Com o método Sensual Influencer? A gente tem 10 pessoas vendo E a gente aumenta Essa conversão Pra além de duas Não mais duas pessoas Oito pessoas Dessas 10 comprarem Pra você ter mais poder De convencimento Então mais pessoas Vão comprar Então são duas partes Primeiro a gente traz Mais pessoas E depois a gente faz Com que mais pessoas Dessas que vêm Comprem Tá? Então Eu vou até usar o exemplo de novo Porque isso tem que ficar Muito claro pra você Imagina que você Que você tenha O seu site E você faz As suas divulgações E hoje você tem 10 pessoas 10 pessoas Que compram O seu conteúdo Então Você tem Mil pessoas vendo E 10 compram A primeira parte A gente vai fazer Ao invés de você ter Mil pessoas vendo Você A gente vai fazer Você ter 10 mil 50 mil Pra ter Aumentar A quantidade De pessoas E na segunda parte A gente vai fazer Que a conversão Seja maior Pra que mais Pessoas Comprem Tá? Então Essas são as duas partes Do método Sensual Influencer Que são técnicas De marketing digital Pra fazer vendas Pra que você consiga Ter mais retorno Dentro do seu site Pra que você tenha Mais assinantes E se você Não Sabe nada Desse mundo Se você ainda não Começou a vender E tudo mais Dentro do treinamento Você vai ter Todo o passo a passo Pra você Criar seu site Construir Toda a sua parte De redes sociais Fazer a sua divulgação Eu ensino tudo Desde você Que quer começar Que vai começar Nesse processo Que vai começar A vender Que é entrar Nesse mundo De venda De conteúdo E ensino Pra você Que já está Mais avançada Que já faz Essa venda Que você já está Nesse processo Como que você faz Pra implementar Esse método Que dá mais resultados Que faz você ter Mais gente Chegando no seu site E mais pessoas Querendo comprar Nos dois passos Do método Sensual Influencer Certo? Então O treinamento Está disponível É só apertar O botão Aqui abaixo Pra você Se inscrever Ele é um treinamento Gravado Você vai ter acesso A todas as aulas A gente atualiza Essas aulas Sempre que há necessidade Então eu vou fazendo Um acompanhamento Com as alunas Vão vendo os resultados Vão vendo Como que vocês Vão reagindo Vão conseguindo implementar E a gente vai fazendo E a gente vai fazendo ajustes Caso seja necessário Pra trazer novidades Também do mercado Porque é um mercado Que vai sempre mudando Entrando no método Sensual Influencer Além do treinamento Você vai ganhar Como bônus Como presente Alguns módulos Especiais Que vão tratar A mentalidade A sua cabeça Pra que você aprenda A entrar bem Nesse meio E vão tratar O seu empreendedorismo Porque isso é um trabalho Você precisa encarar Isso como um trabalho Então a gente tem vários Módulos bônus Que inclusive São os primeiros Módulos do treinamento Onde você vai aprender A ter a mentalidade Onde você vai ter Uma série de aulas Mais teóricas Mas que vão te ensinar A ter resultado Além disso Eu vou dar de presente Pra você Um treinamento Sobre fazer lives Pra fora do Brasil Pra ganhar em dólar Ou seja Pra você ter uma renda extra Trabalhando pouco tempo Por dia Tá Então Se você É uma mulher Sensual Ousada Desinibida Que gosta de se mostrar E você não tá vendendo Você não tá vendendo O seu conteúdo Você não tá monetizando Esse conteúdo Você tá deixando De ganhar Muito dinheiro E é por isso Que você precisa Entrar pro método Sensual Influencer E aprender Como Começar nesse mercado Se você ainda não começou E se você já tá Nesse mercado Mas você fatura Menos de 5 mil reais Você também tá deixando Muito dinheiro Na mesa Você tá deixando De ganhar muito dinheiro Então Você vai aprender Como fazer do jeito certo Pra você Aumentar o seu faturamento Ou pra você Começar Pra você que é do zero E quer começar A vender Conteúdo Nos sites Nas plataformas digitais Beleza? Então aperta o botão E faz a sua inscrição No método Sensual Influencer E vem faturar Com a sua sensualidade Com a sua sensualidade E vem faturar